Valendo. Legal. Foi o GBP Audie, né, que vocês falaram aí, ou o Victor? Isso. O GBP Audie é talvez um dos mais bonitos pra hoje, né? O GBP Audie tá com aquele padrão harmônico no diário. Tá, deixa eu... Joga a tela aqui. Deixa eu pegar a tela aqui, porque vocês conseguem ver aqui também o... Acho que é isso. É isso aí. Estão vendo minha tela aí? Estamos vendo, professor. Legal. Então vamos lá. Vamos traçar, então. Vamos identificar o padrão. É, no diário aqui já dá pra ver que tá bem bonito, tá bem harmônico aqui as pernas, os pontos, né? Bem bonito. É um 61, então possível Gartner, ok? E é onde nós vamos ter a retração ali 7, 8, 6. Então ponto X, ponto A, ponto B ponto B, ponto C e em 7, 8, 6 exatamente em 7, 8, 6. Legal. E aí vamos agora para um gráfico menor, H1. É, H1 aqui, ó, teve um sinal bem interessante aqui do índex, neste nível. Independente do setup, tá? se vai utilizar se vai utilizar os setups em M15, em H1, o meta Mflow ou não. Mas aqui nós tivemos, ó, um sinal legal. Índex sinalizou o volume, preço aqui já começou a trabalhar abaixo. No horário aqui que nós normalmente trabalhamos aqui, ó, a partir das 12, já tava trabalhando abaixo desse volume. Então aqui qualquer tipo de setup aqui, ó, rompimento de H1. Esse quando fez esse padrão, quase um padrão de pinça, né? Padrão de pinça, onde nós temos aqui as máximas quase no mesmo nível dos dois candles aqui, o rompimento dele já seria um bom setup. Alvos. ponto B. Então tem um espaço legal. E depois a base do padrão. Também. Então tá bem, bem, tá bem harmônico, tá? Vamos ver aqui só as pernas aqui, ó. Perna XA. 14 dias. 20 dias. Aí não é exatamente igual, mas tá bem, né, bem próximo aí, tá bem, bem interessante. Outra questão importante que é essa região, esta região, pro alto volume no passado, já foi uma região de resistência, ó, volume, volume, onde o preço bateu. O preço não conseguiu fazer novas máximas. Então aqui foi uma região onde teve uma concentração por parte de vendedores, uma região de distribuição. Então o preço tocou, convergiu lá. Então tá bem legal, tá bem bonito aí pra estar trabalhando na venda a partir de hoje, GBP Audi, ok? Que tá no gráfico de 12 horas, o gráfico de, no diário. Legal. Qual que foi o outro? Parei, que vocês identificaram também? Vocês tinham falado algum outro? Bem legal, professor. O Wesley tava perguntando sobre o áudio SD, que aparentemente tem um Shark lá, eu acho que esse Shark tá válido no diário, tá? No diário também? Já tenho ele desenhado um tempão. Aparentemente tem um Shark, ele tá próximo da PZR. se fosse um Shark de 8,86, ele estaria próximo da PZR, tá batendo quase 7,86 agora. É, seria esse M aí mesmo, professor. Esse aqui, né? É. Esse Shark aqui. Ele passou do 127. é o que aí, ó. Fora o Shark aqui, que pode ser um padrão, olha que padrão interessante que nós temos aqui, ó. Vocês estão identificando um outro padrão aí? Vou limpar aqui. Tem um oco, né? Tem um oco. Hã? Meio cabeçudo um oco. Isso. Quem foi que falou? Eu, o Duda. O Duda. Parabéns, ó. Ah, garoto. Aí, é um 3D. 1. 2. 3. Ok? Padrãozinho aí, ó. Uhum. E aí, nós sabemos que esse nível aqui é o nível que a gente pode projetar o alvo, né? Paga aqui, paga aqui, paga aqui. E aí, nós podemos buscar, então, convergindo. Legal. Aqui foi, aqui realmente foi uma região interessante, ó, tá? Para buscar algum tipo de reversão, tá? Com base também, ó. Olha que região importante que aqui foi suporte, resistência, resistência, resistência. E coincidiu com todos esses 3Drives aqui. Quendo de rejeição no gráfico diário. Quendo de rejeição. Apesar de não ter um volume aqui em 180, tá? Seria que aí converge, acaba convergindo, ficando mais forte ainda o padrão, mas nem sempre a gente vai ter a sinalização do volume. Vocês sabem por que que aqui não teve o sinal de volume? E o mercado virou, fez o giro, mesmo com o volume baixo? Vamos ver quem estudou certinho aí, fez o dever de casa. Quando a gente estudou o volume. Porque os vendedores já estavam com descendentes, já com, os compradores já estavam com descendentes com a venda já. Perfeito. Ou seja, não teve aqui interesse por parte dos compradores aqui. Os vendedores, eles trabalharam de forma tranquila. Então, não teve aquela briga, aquela disputa, né? Não, vou levar pra cima, não, vou levar pra baixo. Não, vou levar pra cima, não, vou levar pra baixo. Ou seja, os vendedores aqui, o mercado, eles já tinham uma premissa que aqui seria uma região interessante pra estar vendendo. Tanto por parte de quem estava fora querendo vender que os compradores que estavam aqui realizando. Então, por isso que nós não temos volume, às vezes, em pontos, em regiões de giro de mercado. E foi o que aconteceu aqui. O mercado virou. Vamos ver aqui que padrãozinho que a gente pode agora identificar aqui. tem um padrão aqui sim. Aqui nós temos um padrão um 61, que aí pode ser um padrão já de extensão, porque já ultrapassou o 786. Legal, pode ser um Crab aqui que já ultrapassou o 786. que nós vamos ter até 161. Fica um pouco longo aqui, mas vamos só sinalizar. só um pouquinho, pessoal. Vamos lá. aqui, áudio SD, então 161. Vamos fazer aqui. Você estava analisando o possível Crab aí. aqui uma extensão que pode ir até 224. Olha que interessante, 224. Então, tem uma região grande aí. Então, a gente pode ter um padrão aqui, ponto X, ponto A. Está bem inclinado, mas está vale. para você. Está interessante. Vamos ver o volume agora aqui, em H1. É, o que ficaria mais confortável aqui, pessoal, esse volume aqui foi um volume importante, que o mercado, ó, despencou. Tá? Para validar isso aqui, acho que era mais interessante um volume batendo 180 aqui. A gente não teve essa confirmação. Tá? Parece que vai cair mais, então, né, professor? É, pode, pode fazer algum tipo de correçãozinha, pode ser, aqui não está mostrando que pode ser a PZR, até porque, ó, essa PZR, ela pode, acabou apagando, mas ela pode ter essa extensão aqui até 161, que ultrapassa essa linha de suporte. Que, na verdade, vai ficar, ó, olha que interessante, essa PZR, região ficou longa, e aí coincide com o suporte aqui do gráfico diário. Então, essa região aqui, para uma convergência maior, olha que, essa região aqui fica muito mais promissor para uma reversão com candle, com volume, fica muito mais interessante. Legal? Bacana, professor. Passa uma dessa linha vermelha aí sua, que é a mesma que eu tenho aqui. Sim, você pegar esse pad aqui, X, A, B, e aqui, se fosse um... Só que esse shark, eu acho que ele passou um pouco, tá? desconsiderou um shark aqui, ó. Aí você está olhando o menor, eu estava olhando esse M aí, dessa segunda, a partir da segunda perna do 3Drives. Lá o ponto X seria ali embaixo. Aqui, ó, ponto X, ponto A, ponto B também. Aí estaria válido, eu acho, estaria dentro de um 61 extensão da B, vamos colocar aqui, inserir indicadores, vamos colocar a RECI para nos auxiliar, como tem esse tipo de dúvida, ó, ó, X, legal, ó, ponto X, ponto A, ponto B, ponto C, esse padrão maior aqui seria um padrão mais confiável, ó, ponto X, ponto A, Vamos ter dois padrões aí, esse padrão maior e um padrão menor convergindo. O que precisa agora? Só aguardar volume, cara, volume, um candle de rejeição. Show de bola. Viu, Wesley, está mais do que respondido aí a análise. Ou, ou, vamos pegar em quatro horas aqui, cara, quatro horas, quatro horas, né, nós sabemos que pode, pode acontecer de uma reversão sem o volume, como eu acabei de falar, tá, um candle aqui, ó, um candle negativo e agora um candle com força aqui. A superação da máxima, tá, ou, para quem gosta, eu como gosto de trabalhar é, as regiões ali de, é, de rompimento, de rompimento ali de suporte dessas zonas, tanto no H4, principalmente no H4, fica interessante, um preço, um fechamento aqui, ó, nesse estilo aqui, ó, como se fosse um quendo de ignição, né, professor? Um quendo de ignição, tá, então a gente precisa só de um quendo de ignição, caso não ocorra o volume. Legal? Muito bom. Professor, que tal a gente analisar com os padrões novos da seleção sua, vamos ver, peraí, os outros pares? Deixa eu só fechar o vídeo aqui, para ele não ficar muito longo. Eu vou ver, eu vou ver, eu vou ver. Obrigado.